Então, além dessa parte, depois a gente vai entrar na discussão a respeito das referências, mas além dessa parte, além dessa checklist de formatação, a gente também precisa prestar atenção na questão do texto, então você tem itens específicos que você precisa fazer esse checklist para ver se está tudo certinho. E a primeira coisa é, todas essas citações estão referenciadas? Então, se você trouxe lá, segundo Sousa 2018, assim, assim, assado. Sousa 2018 está nas referências? Ah, de acordo com a Constituição da República de 1988. Ok. Nas referências está a Constituição da República de 1988? Então, todas essas referências, todas as citações que você quiser, ela tem que estar nas referências. E as referências, hoje, nós trabalhamos com a NBR 6023 de 2018. Se você tiver dúvidas, se você tiver problemas sobre a NBR 6023 de 2018, você vai colocar, você pode ver aqui no canal, uma playlist... Oi, Bete. Oi, Bete. Tudo bem? A Bete, Oswaldo, Jussi, boa tarde aí para a galera que está tirando um tempo do seu dia para poder acompanhar essa live. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. E pode mandar suas dúvidas aí, não tem problema nenhum, daqui a pouco eu já começo a discutir essas dúvidas. Então, se você tiver algum problema com relação à NBR 6023 de 2018, corre na playlist que eu tenho aqui no canal e veja especificamente como que você vai colocar, né, organizar corretamente as referências. As referências, como elas têm detalhes, como elas têm detalhes, então muita gente acaba perdendo ponto porque não se adequa, não acaba fazendo corretamente e aí acaba perdendo pontuação por conta disso. E nós não queremos que você perca pontuação por causa de formatação, por causa de referências, né. Obrigado.